Olá, meus amigos do seu, do meio e do nosso, Pedro Entre Amigos Henrique. Para você que está pulando e caindo de paraquedas aqui, este canal é o Pedro Entre Amigos Henrique, beleza? E esse quadro é o Indicando Canais Maduros hoje e quinta-feira os canais infantis. Bom dia, boa tarde, boa noite. Por horário que você vai estar vendo esse vídeo, eu não sei qual, mas enfim. Bom, vamos ao primeiro trabalhinho que eu vou indicar aqui, o primeiro trabalho é do meu amigo Wilson Sampaio, tá bom? Então, gente, passa lá e dá receitas muito legais, dá dicas muito legais e as lives deles são maravilhosas. Então, se você quer conhecer um bom trabalho, passa lá no Wilson Sampaio, tá bom? Fala que veio pelo Pedro Entre Amigos Henrique, eu vou pedir para ele deixar um recado na minha comunidade, tá bom? Para vocês passarem lá para conhecer, beleza? Então, vamos ao segundo. É o Wilson Sampaio e deixa o joinha maroto para ele, beleza? O próximo trabalho é o da Didi Leal. Gente, ela faz uns trabalhos manuais muito legais, né? Passa lá, compartilha nas suas redes sociais, aciona o sininho e fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique, beleza? É o Didi Leal. Não se esqueça de acionar o sininho e deixar o joinha para ela, beleza? Então, vamos ao próximo. Bom, gente, o próximo trabalho é o da Ivanir Condinha. Eu estou fazendo vídeo mais cedo hoje, gente, porque eu tenho que resolver algumas coisas, então eu não estou fazendo mais cedo hoje o vídeo. Eu vou fazer o outro daqui a pouco, viu? Bom, Ivanir Condinha, compartilhe nas suas redes sociais, aciona o sininho e fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique, beleza? Ivanir Condinha. Vamos ao próximo. O próximo é o Johnny Breve, né? Gente, ele canta muito. Passa lá no trabalhinho dele, confere as músicas que ele canta. É um artista, é um artista nato, viu, gente? Johnny Breve, compartilhe nas suas redes sociais, deixa o joinha para ele, beleza? É o Johnny Breve, tá bom? Johnny Breve, não esqueça, viu, gente? E deixa o joinha maroto, tá bom? Eu vou pedir para ele deixar um recado lá na minha comunidade para vocês irem lá, tá bom? Valeu, gente, vamos ao próximo. O próximo é o Colonino com fitas, tá bom? Compartilhe nas suas redes sociais. Fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique. Eu vou pedir para ela deixar um recado lá na minha comunidade. Ela faz uns trabalhos com fitas manuais lindíssimos, viu? É o Colonino com fitas. E passa lá, viu, gente? Vamos ao próximo. Gente, o próximo é o canal da Lauren, né, esposa do Johnny Breve. Tá aqui, ó, passa lá, compartilhe nas suas redes sociais, acione o sininho e fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique, beleza? Aqui, ó. Muito bacana, tá bom? Passa lá, ela faz lives também. Então, e deixa o joinha maroto, compartilhe nas suas redes sociais. Eu vou pedir ela para deixar um recado lá na minha comunidade, tá bom? E deixa o joinha maroto para ela, beleza? E fale que veio através do Pedro Entre Amigos Henrique. Vamos ao próximo. Gente, outro trabalhinho que eu quero indicar é o da minha amiga Brenda Feitosa, né? Ela que me fez uma linda homenagem de aniversário, né? Eu fiz aniversário semana passada, para quem não sabe, dia 29 de junho. E ela me fez uma linda homenagem no vídeo dela. Então, passa lá na minha amiga Brenda Feitosa, né? Esse ser humano maravilhoso, né? Que enxerga com o coração. Então, passa lá, deixa o joinha maroto e fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique, beleza? Então, vamos ao próximo. Bem, gente, o próximo é o meu amigo Montilla Schneider, tecnologias improvisadas, beleza? Gente, ele faz um trabalho de reciclagem fantástico, materiais recicláveis, recicláveis, né? Reciclados, melhor dizendo. E também mostra a ferramenta, gente. É muito bacana, viu? Ele utiliza materiais recicláveis e também faz vídeos mostrando ferramentas, gente. É muito bom. A gente vai aprender muito além dele ser uma pessoa maravilhosa. É o Montilla Schneider com o seu Tecnologias Improvisadas, viu, gente? Compartilha, deixa o joinha maroto e fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique. Vou pedir pra ele também deixar o reciclado lá na comunidade pra vocês verem o trabalho dele, beleza? Vamos ao próximo. O próximo é o Renata Avon. Ela é dubladora, gente. Ela faz um trabalho bacana. Coloca as mensagens também lá nos vídeos dela. É muito legal. Muito bom mesmo. Compartilha em suas redes sociais. Aciona o sininho e fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique. Renata Avon, tá? Deixa um joinha maroto lá pra ela, viu, gente? Se vocês conhecerem o trabalho dela, eu vou tentar ver se peço ela pra colocar mensagem lá na minha comunidade, tá bom? Então é isso aí, gente. Passa lá na Renata Avon, beleza? Então vamos ao próximo. Bem, gente, o próximo é o Lumito. Gente, passa lá. Ele é muito gente boa, viu? Nossa, os vídeos dele são muito legais. E, assim, ele faz um trabalho bacana. Passa lá, compartilha em suas redes sociais. Aciona o sininho e fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique, beleza? É o meu amigo Lumito. Passa lá e deixa um joinha maroto e fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique. Vamos ao último. Vamos lá, gente. Gente, e o último, pra quem curte aviação, pra quem curte avião, pra quem curte, né, ver esses aviões modernos, bonitos, passa lá no meu amigo Tiago, no Mundo da Aviação, tá? Compartilha em suas redes sociais. Acione o sininho e fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique, beleza? É o Mundo da Aviação. Passa lá, viu, gente? E com isso, eu encerro mais um Indicando Canais, tá? Prometendo voltar na quinta-feira, indicando os canais infantis, beleza? Então, ó, um beijo canooso pra vocês e partiu!